Gente, a proximidade das férias marcadas neste mês de julho acaba ditando o turismo. A gente vai falar de um assunto um pouco mais leve. E nesse mês muitas pessoas resolvem se programar para fazer viagens em Teresina. Já há uma expectativa em relação ao crescimento da movimentação no terminal rodoviário. Nós vamos conferir agora na matéria da Rayana Mouzinho. Já é intensa a movimentação de passageiros na rodoviária de Teresina. Os destinos são os mais variados, mas a maioria vai aproveitar as férias para visitar familiares. Para Campo Maior. Aproveitando as férias escolares. Desse rapaz aqui, Rainha. Nos 12 primeiros dias do mês de julho, mais de 26 mil passageiros embarcaram aqui na rodoviária. Mas a expectativa é bem maior, de que pelo menos 70 mil passageiros passem por aqui. Isso representa 88% do que foi em 2019. Nesses 12 dias a gente já tem cerca de 26 mil e 300 passageiros embarcados. As empresas já estão se programando e colocando horário extra a partir das quintas de sexta-feira. Também nos sábados. E acredito que nos próximos 5 dias o movimento é mais expressivo nos 10 últimos dias do mês. A gente acredita que as empresas vão colocar bastante horário extra. A escolha do destino deve ser realizada com cuidado, de acordo com a experiência que o cliente deseja ter. No caso dos piauienses, a escolha, na maioria das vezes, está sempre entre praia e frio. Em primeiro lugar, você saber com quem você está comprando. Essa segurança. A gente está tendo, infelizmente, muitos golpes em relação a agências de viagem. Então, a primeira coisa é você ter segurança. Você conhecer o agente de viagem. Porque, além de tudo, além da venda, ele te dá todo o apoio antes e depois dessa viagem, além de montar o seu roteiro. E para viajar com segurança e evitar ser pego desprevenido por algum transtorno, é importante seguir uma série de dicas. É importante já sair daqui com tudo resolvido. Os passeios comprados, o aéreo, a hospedagem e o seguro viagem. Às vezes, o cliente tem até o plano de saúde nacional, mas a gente precisa do seguro viagem, que é para te resguardar de algum problema com a bagagem, de algum problema de atraso de voo. E isso você consegue com a agência de viagem. É mais seguro. E isso você consegue com a agência.